Olha que eu tô quase no limite sobre os participantes revelados, hein? Então sem muita demora, bora conhecer mais uma parte desse elenco. Com reality há mais tempo ainda, o atleta que foi participante da quarta edição do BBB agora tá confirmado no limite. E daqui a pouco eu volto pra falar sobre a última vez, sobre os participantes do No Limite. Então obrigado pela sua companhia, seja membro e até daqui a pouco.